Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Essa menina ainda é um milho na boneca, moça sapeca já faz tudo que ela quer. Ela é bonita, é parceira, é engraçada, anda pintada, maquiada de mulher. Pergunte a ela o que acontece pelo mundo, quais as manchetes das revistas, dos jornais. Que ela, sabida, muda logo de assunto, mas sabe tudo das bobagens virtuais. Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Essa menina ainda é um milho na boneca, moça sapeca já faz tudo que ela quer. Ela é bonita, é parceira, é engraçada, anda pintada, maquiada de mulher. Pergunte a ela o que acontece pelo mundo, quais as manchetes das revistas, dos jornais. Que ela, sabida, muda logo de assunto, mas sabe tudo das bobagens virtuais. Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai amadurecer? Ai, essa menina, quando será que ela vai crescer? Quando é que essa fruta vai...